O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o sol Não sei se estou me fazendo entender, o certo é seguir os mandamentos blacks que são, baby, come on, brother Dançar como dança um black, amar como ama um black, andar como ano um black Usar sempre o cumprimento black, falar como fala um black É de amor, brother Viver sempre na onda black Ter orgulho de ser black Curtir o amor de um black Saber, saber que a cor branca, brother É a cor da bandeira da paz, da pureza E esses são os pontos de partida Para a divina razão pela qual eu Yeah! Curtir o amor, brother No, 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 brother Good call, do it Just do it and do it, baby Do it and do it, brother Do it and do it, brother Come on, do it and do it Follow me, man Do it and do it, come on Do it, do it, yeah Yeah, good call No, 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 brother Come on up, come on up, come on up, brother Yeah Yeah, brother Swing, brother Now, brother Come on, brother Come on, come on, come on Do it and do it, brother couple Yeah, brother Yeah, brother Oh, brother Come on, buddy Come on, brother Yeah, oh, I am on there Brother me, brother Brother HE A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah, woo! Uh, I'm on! Brother, vibre comigo Uh, 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 uh Brother, Viva é consigo Viva é consigo Um black esperto Sabe o que é certo Esse é o nosso black, brother Come on, yeah Comigo, brother Ei, maneiro Maneiro Come on, come on Come on, brock Woo! Yeah, brock Yeah, oh black and brother man Yeah, eu sou black, brother man Eu sou black, brother man Sou black, brother Sou black, brother man Eu sou black, brother, yeah Uh, come on Come on Yeah, brother Brother Eu vim pra ficar, brother Toda mão sou como você, brother Yeah Viva, brother Viva comigo, brother Yeah Yeah, whoa Yeah, whoa Yeah, whoa, there Woo, woo God's a rock and roll If we got the back and roll If we got the back and roll Yeah, whoa, brother Aqui, eu de novo aqui, brother É, esse é o swing do rei, brother Se você tiver a oportunidade de conhecer O mundo onde tudo é paz Onde tudo é swing, brother Onde tudo é sol Você será o mais feliz dos mortais Esse swing é da sua terra, black É da nossa terra, black Foi feito aqui mesmo Então dance Dance, brother Dance, brother Swing do rei, brother Dance com as anas Oh, oh 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 Dance com as ancas ロda Assim, oh 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 Eh Se solte Solte nesse swing Devagar, devagar Devagar Oh Oh A B Stress Yeah Yeah! Boa! Ai, brother, Darcy! Queima, queima, queima esse tudo! Queima todo, Darcy! Ah, brother! Mesmo que você não saiba dançar, Não se desespere, brother! Que eu vou até você! Eu assumo esse compromisso! Vou fazer você sentir de perto esse swing! O swing é do rei, brother! Yeah! Uh! 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 Yeah! I'm up to mana! I can't do that! Uh! Get back! Yeah! Funky, funky! Fun, fun! Uh! Uh! Dance, dance! Come on, come on! Uh! 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 É, 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 yeah, é, 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 yeah. Yeah, brother, come on, brother. Yeah, brother. Good call, a man. Minha mãe é negra, graças a Deus O meu pai é um black também, graças a Deus E é por isso que meu corpo treme todo com sua balança Quando eu começo a mexer todos os dias, eu já não posso parar É pronto, desde pequeno isso acontece comigo, velho Acho que é hereditário, porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais Aquele swingzinho malandro, velho Quando ouviu um som black, dançavam, dançavam, velho Minha mãe é negra, graças a Deus O meu pai é um black também, graças a Deus E é por isso que meu corpo treme todo com sua balança Quando eu começo a mexer todos os dias, eu já não posso parar, velho É, brother Desde pequeno isso acontece comigo, brother Acho que é hereditário, porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais, velho Quando ouviu um som black, aquele swing, foxtrot Dançavam, 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 velho Come on, come on, come on Oh, yeah Oh, na, 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 na Hey, come on, go Oh, yeah Come on, come on, come on, black Hey, yeah Uh Ah, brother A minha mãe é negra, brother O meu pai é um black também, brother E se nascer alguém por aí Também vai ser um black também, como você, brother Já tem um blackinho lá Yeah, já tem um blackinho lá em casa, né Ah, peraí, eu ia esquecer O meu avô é black também E a vovó é o atrevendo da black Que vocês têm que saber quem é, brother Tchau, brother I'll see you later, brother Tchau, brother Tchau, brother As vezes as coisas acontecem de maneira maravilhosa Tal é a ânsia que a gente tem de ser feliz A vida inteira vale por esses momentos Ainda que a gente chegue à conclusão Que tudo foi um sonho só Foi um sonho só Foi um sonho só Foi um sonho nada mais Foi um sonho só E como o sol se despece Muita gente diz Que quem solta Pode ser feliz Mas por um homem eu fui Quando aconteceu Não quis acreditar Você do lado meu Mas foi um sonho Mas foi um sonho Quando aconteceu Quando aconteceu Não quis acreditar Você do lado meu Mas foi um sonho Mas foi um sonho Para as vidas Música Música Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau! Tchau!